Oi, meu nome é Carol. Eu tive prejuízo na minha atividade rural e, mesmo assim, eu preciso declarar imposto de renda? Carolina, o critério para declarar o imposto de renda não é ter lucro ou prejuízo, e sim receita da atividade acima de R$ 142.798,50. Mas você precisa também, mesmo tendo prejuízo e não tendo atingido esse limite, declarar para compensar esse prejuízo no futuro.